Fala galera, beleza? Começando o quinto vlog do Apocão. Demorei um pouquinho para fazer esse, para a gente ter o Major para falar no começo. Parabenizar o pessoal da SK, bicampeão, troféu continua em poder brasileiro. Esse foi o primeiro Major que eu consegui acompanhar trabalhando com CS novamente. Então acompanhei 99% dos jogos ao vivo. Eu assisti todos os jogos e 99%, acho que teve um jogo que eu não assisti ao vivo. Foi muito legal, foi sensacional acompanhar. Todo dia a gente acordava cedo aqui, a gente fez um bolão para brincar, para motivar um pouco mais. Mas realmente é um evento incrível. Bate aquela vontade de falar, cara, vamos, precisamos trabalhar mais, a gente precisa estar lá um dia. E acho que para todo mundo aí, que joga em alto nível, joga competitivo, bate aquela vontade de tentar estar nesse lugar aí um dia. E foi muito legal, cara. Bom para o CS, que está acontecendo várias vezes, eventos desse porte gigantesco, eu diria. E muito bom para o Brasil com essa cobertura que teve na Sport TV. A gente, lógico, aqui não conseguiu ver pela Sport TV. A gente acompanhou o que estava tendo. O que eu queria colocar aí da Sport TV é que muito me alegrou e muito justiça de ter o Gordox e o Savage participando dessa transmissão. Porque quem é um pouco mais das antigas aí do Counter-Strike sabe o que esses dois lutaram e fizeram por essas transmissões, cara. Eu lembro o Savage e o Gordox cobriram uma SWC que eu organizei lá em Moema. Esqueci o nome da alça, era Cyberplace, se eu não me engano. Eles cobriram com uma webcam e um computadorzinho lá. Quantas vezes o Gordox já não cobriu o evento meu lá no O2, num cantinho do O2 que nem ele cabia lá direito. Ele cobria de lá, fazia entrevista com um monte de gente lá. Então, eu parabenizo muito a todos, mas principalmente aos dois. Eles realmente mereciam estar lá. Quem não parabenizou os dois deve parabenizar, porque esses caras lutaram bastante para que isso acontecesse. E fiquei muito feliz disso. E para o cenário brasileiro, o LOL também passou no sábado. Isso está agregando bastante para a gente, né, galera? Então, a gente já tem uma desculpinha aí para o pai, já tem uma desculpinha para poder ter o nosso tempinho de querer jogar um pouquinho, né? Lógico que a gente tem os... Dependendo da idade, cada um tem suas responsabilidades, mas também dá para a gente começar a se dedicar um pouquinho mais, né? Sobre o Major, novamente, parabéns para o SK. Os caras estão jogando o fino mesmo. Comentar um pouco aí da semifinal, que foi o jogo que realmente me marcou. Virtus Pro SK foi um jogaço. Quem acompanhou o jogo ao vivo... Eu parecia que eu estava vendo um jogo da Copa do Mundo, assim. Logicamente que, como eu tenho um time, eu não vou também aqui mentir e falar que como se fosse o meu time, né? Talvez os jogos da Winout eu fico mais emocionado pelo fato de ter que ter a vitória a qualquer custo. Mas, realmente, parecia um jogo de Copa do Mundo. Parecia lá uma Itália e Alemanha em 2006. Eu torço para a Itália, segundo a seleção. Então, seria o SK ali. O Virtus Pro foi um jogaço. A gente chegava a levantar da cadeira aqui. Para mim foi o jogo do Major. Fanatic e Liquid também foi muito legal. Os jogos das semifinais foram muito tops. Mas, realmente, eu fico com esse Virtus Pro e SK como um jogaço. Cubble... Põe na tela aí, Comandante Hamilton. Põe na tela aí. Põe na tela aí. Cubble está aí, galera. Essa aqui é o mesmo screen do mesmo round. 1,34. Começo de round. Agora, como que está posicionado o VP. E agora aqui, 1,52 segundos. Ao minuto já estava um pouco mais assim, né, galera? Eu acabei trocando aqui. O que eu quis colocar desse screenshot aí é que... Uma coisa... O TAS, né? Que foi o grande nome aí de CT aí... Do... Do Virtus Pro. Não sei se que deu para ver aí, galera. Na minha opinião, né? Lógico. Faltou ali um pouquinho... Uma pressão um pouco melhor ali, talvez... Para o lado da B1, né? Até mesmo utilizar um pouco mais a B1... Para o começo do jogo, ali para os primeiros armados... Para o time do SK. O SK fez com que essa rotação do TAS fosse bem rápida. Então, todas as entradas deles... O TAS estava lá. Lógico que o TAS também... Teve muito mérito ali naquela posiçãozinha dele ali... Que ele repetiu ali embaixo... Da janelinha ali várias vezes. Mas... Realmente... Foi um pouco de falha, né? Talvez de estudo do VP também... Lógico, mas... O TAS acabou sendo o grande nome ali de CT. O Virtus Pro ganhou de 9x6 perdendo o Piston. Então, foi um CT muito bom. E... E parecia que estava ali meio difícil para ele... Para SK, desculpa. Mas eles... Com a habilidade que eles têm... Eles também têm um CT muito forte. E também essa rotação inteligente... Fez com que o Fallen vencesse o segundo armado do jogo. Ele estava ali mais rápido ali já... Na porta, né? Não teve smoke para ele. Então, o SK conseguiu colocar o jogo de inovativa. O Cold... Monstro, né? Não tenho o que falar. Foi um jogão. Eles acabaram perdendo o 2x1 para o Nel. Que era um cara que estava sumido no jogo. Mas que acabou sendo... Depois o nome. Ele venceu o 2x1 que levou para o OT. Depois, num round importantíssimo do OT. Se eu não me engano, no segundo round de TR. Ele ali da varandinha. Matou dois. Eles de CT, né? O SK já tinha praticamente dominado quase a B1. Ele conseguiu matar dois. E... Último round, de novo, ele ganhou um x1 ali. Então... Realmente o Nel acabou surgindo ali. Isso fica... O que eu sempre falo aqui, né? Que... O jogo tem muitos rounds, né? Não é porque você começa mal num jogo que você precisa se abalar. Porque... Você vai ter chances e momentos que você pode se mostrar. Então foi um jogão. Eu acho que o SK, pra mim... Depois que eu vi que perdeu... Na minha opinião, perdeu o jogo um pouco ali de TR. Que o TR do SK é muito bom. Eles acabaram fazendo poucos rounds. Ganharam os dois pistols. Isso ajudou também a levar pro OT. E perderam esse primeiro mapa. Nuke, eles... Eles arrebentaram, né? O Pasha teve um grande vacilo ali no pistol. Teve a chance ali de matar o Cold. Mas o Cold, muito marotinho. Conseguiu defusar. Depois o SK dominou muito. O que me chamou muita atenção do SK na Nuke. Foi os backups deles pra B2, né? Que é a bomba de baixo. Muitas vezes, ali no começo, o VP dominava a bomba. Plantava a B2. E eu falava... Putz, meu. Bomba plantada na B2. Difícil. Mas não foi difícil. O SK atropelou, se eu não me engano. Dois ou três backups muito importantes pra B2. Fizeram um grande half 12-3. O Virtus Pro ganhou o primeiro pistol da série. Você ainda imaginava e falava... Opa, vamos ver o primeiro armado. Pra ver se o Virtus Pro sobrevive no jogo. Mas antes do primeiro armado, o SK ganhou um eco. Seco na Nuke. E... Aí o SK fechou o jogo fácil. 16x5. Mais emoção garantida pro terceiro mapa. Mirage, a mesma coisa, né? O Virtus Pro teve um CT muito bom. O Virtus Pro tem rotações muito boas. Contra o SK, principalmente. Segurou muito bem. Teve, de novo, um bom half. Mas aí sim. O SK de CT. Aí teve um half perfeito. Quase, eu diria. O SK jogou muito de CT. Domínio ali da B1 deles. Estavam muito fortes. E o SK conseguiu passar pra final. Na final, eles... Na final, eles arrebentaram, né? Vamos dizer. Acho que eles estavam muito preparados psicologicamente. Pra tudo. Eles jogaram muito bem. Tiveram total controle do jogo. Parabéns pra eles. Parabéns pra todos, né? Zeus, Fallen, Fenix. Grandes amigos aí. O Fer, o Cold, o Taco. Falei que, na minha opinião, o Taco foi MVP. Porque eu que vi os jogos, vi que ele ganhou vários rounds. Todos ganharam, né? Mas gostei de alguns rounds muito importantes que o Taco ganhou. E é isso aí, galera. Parabéns pro SK, velho. Falar um pouquinho da gente agora, né? Falar da Streamy. As duas coisas que a galera mais perguntou. Da Streamy, dos treinos aqui. Primeiros treinos, né, galera? A gente aqui, graças a Deus. Graças, talvez, até ao contato que o Nakano tem. A gente... Tá no grupo aí dos top teams aqui dos Estados Unidos. Então, a gente treina contra todo mundo, cara. A gente já treinou contra todos os times aqui. Acho que o único time que a gente não treinou top aqui dos Estados Unidos foi o Liquid, cara. Eles não treinaram... Talvez também porque eles não treinaram aqui, né? Quando eles voltaram com essa line aí pro Major, eles foram pra Europa. Então, a gente não teve oportunidade de treinar com eles. Mas todos os outros times SK, Immortals, Optic, CLG, Cloud9, Selfless, NRG, Complexity, todos esses times aqui. O Interfox, todos esses times aqui dos Estados Unidos a gente tem treinado. Talvez faltou algum, não me veio a cabeça agora. Mas a gente treina contra todos os times aí que vocês podem pensar dos Estados Unidos. E os treinos sempre são pau a pau. Então, a galera acaba continuando treinando com a gente, né? Se o treino fosse muito fácil, talvez, pra eles. Talvez eles priorizariam não treinar mais. Mas a gente sempre dá trabalho, faz bons treinos. Então, graças a Deus, com o treino a gente... Nessa questão não se preocupa tanto. A gente ficou um pouco sem treinar no Major. Qualify do Major e Major. Realmente os times, a maioria não estava aqui. Fica um pouco mais difícil. É lógico que ainda tem também, né? O time top busca treinar com um time mais top. Então, algumas vezes a gente acaba ficando sem o treino mais top. Porque é a panela dos... É normal isso daí, né? Os times buscam sempre treinar com o que eles acham que vai fortalecer mais eles. Mas a gente sempre tem oportunidade, sim, de treinar. A gente tinha que... Cada um, cada jogador aqui por si, tentar se esforçar um pouco mais. Talvez quando a gente não encontra treino, né? Mas... A gente está conseguindo treinar contra todos os times, sim. A stream saiu ontem. O nosso adversário da semifinal, o Interfox, de novo. Então, é uma vingança que a gente tem aí, né? Seria uma MD3. Porque a gente ganhou deles no Minor. Perdeu para eles no... No... Cyber Power Qualify. E agora a gente pega de novo eles na stream. E amanhã, provavelmente, o jogo, galera. Espero que todo mundo esteja ligado e torcendo. Passando bastante força para a gente. O Yael vai jogar do Brasil. A gente decidiu isso há uma semana atrás. Porque a gente jogou com o nosso manager aqui. E foi complicado a comunicação. Dá uns estresse, assim. Então, a gente preferiu jogar com o Yael mesmo. Para a gente já tentar evoluir. Mesmo ele com um ping um pouco mais alto. A gente utilizar como uma forma maior para evolução. Ganhamos a streamer do Ronin, né? A gente jogou contra o Ronin aí. E tem uma screenshot aí do Comandante Hamilton. Põe na tela aí, Comandante Hamilton. Olha lá. Isso aí é screenshot. Então, realmente, a gente jogou muito bem aí. A trem a gente jogou bem também. A gente teve um CT ali. Trocamos alguns rounds. Não deu para a gente encaixar muito bem. Mas, depois de TR, a gente dominou o jogo. E a cuba a gente ganhou de 16x1, né? PKL aí, galera. Vocês podem ver. Realmente, tem que ser citado, né? O cara fazer 32 frags. Que ele matou mais um, né? Ele estava faltando um e ele que matou o último. 32 frags em 17 rounds. Realmente, eu não sou um cara muito que prezo muito a estatística. Mas, nesse caso, realmente, merece parabéns. A gente ainda está inconsistente individualmente. A gente tem jogos que tem jogado muito mal individualmente. Treinos que a gente tem sumido. E, mesmo assim, a equipe a gente consegue balancear. A gente sabe quanto o Interfox. A gente vai precisar ali de, pelo menos, 4 jogadores jogando tudo que sabem, né? Sempre um pode estar um pouco mais abaixo. Mas, não pode acontecer igual aconteceu a outra vez com o Interfox, né? De 3 jogadores, está bem abaixo do que eles costumamente jogam. Então, a gente sabe disso. A gente precisa se concentrar. Porque o individual é importante. E, é isso aí, galera. Torçam pra gente aí. A gente pega o Interfox amanhã. Valendo vaga na final. E aí, é contra o Ecofox. Que é um time bem conhecido aqui. De uma organização grande. Ecofox ou Caliber, né? Bem provável que o Ecofox ganhe. E, continua acompanhando lá no Twitter, galera. Manda pergunta lá se faltou alguma coisa. Que eu sempre respondo lá. Obrigado aí, a galera que tem curtido aí. 1.400, viu? Visualizações, pra mim, isso é bastante. Galera que manda vários recados de apoio aí. Algumas dicas e cobranças também. E, é isso aí, galera. Grande abraço. Tamo junto. Amanhã, vamos in-out, hein?